Olá, sejam bem-vindos ao quarto capítulo do quadro Etnonutrição para Iniciantes. Caso você ainda não me conheça, eu sou Nina, a responsável por ter a apresentagem Descobertos da Etnonutrição. No vídeo de hoje, teremos uma convidada super especial, que vai nos contar um pouco sobre as suas pesquisas e a trajetória acadêmica na área da Etnonutrição. Antes de conhecê-la, que tal relembrarmos o que vimos até aqui? No primeiro vídeo, discutimos o conceito de Etnonutrição e suas principais abordagens de pesquisa. Depois, te apresentei a linha do tempo da pesquisa em Etnonutrição, destacando a contribuição das principais referências da área. E por último, no nosso terceiro vídeo, falamos sobre o quanto a etnografia é importante no desenho, implementação e avaliação das intervenções nutricionais nos diferentes contextos culturais. Hoje, como vocês perceberam, a nossa dinâmica será diferente, pois vamos contar com a participação da doutora Michelle Jacobi. Prontos para conhecê-la? Michelle Jacobi é professora do curso de Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Suas pesquisas giram em torno de temáticas da biodiversidade e nutrição, alimentos silvestres, etnonutrição e sistemas alimentares. A doutora Michelle, além de ser uma referência nas pesquisas em etnonutrição, é chefe do LabNutri, o laboratório de horta comunitária Nutri, do qual eu faço parte. O LabNutri é especializado em soluções de base comunitária para sistemas alimentares e segurança alimentar e nutricional. O currículo da nossa convidada conta com várias publicações em periódicos nacionais e internacionais, mas hoje o foco da nossa discussão será sobre a avaliação da biodiversidade local. Para isso, vou apresentar brevemente o Método de Avaliação Rápida de Etnonutrição, o REA, que foi desenvolvido por ela e sua equipe de pesquisa interdisciplinar, formada por profissionais e alunos da nutrição, botânica e ciências sociais. O Método de Avaliação Rápida de Etnonutrição foi desenvolvido como um modelo de avaliação dietética com foco nas práticas alimentares e nas plantas alimentícias locais. A pesquisa intitulada Método de Avaliação Etnonutricional Rápida para avaliar a biodiversidade de plantas alimentícias em inquéritos alimentares foi publicada pela revista internacional Ecologia da Alimentação e Nutrição em dezembro de 2020. Caso você queira conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido por Michelle e a sua equipe, o link estará disponível na descrição desse vídeo. Agora que apresentei brevemente a nossa entrevistada, sua área de atuação e a pesquisa que será o foco da nossa discussão, que tal deixarmos a própria Michelle Jacobi falar um pouco sobre sua trajetória e experiência acadêmica e o objetivo e os principais resultados dessa pesquisa? Olá, professora Michelle! Seja bem-vinda ao nosso quadro! Obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no Etnonutrição para Iniciantes. O que você pode nos contar um pouco sobre a sua experiência? Como você descreveria a sua formação acadêmica e seus interesses de pesquisa? Oi, Nina! Eu queria começar agradecendo a você por esse convite de estar aqui. Adoro acompanhar seu quadro, Etnonutrição para Iniciantes. Bem, respondendo a sua pergunta, a minha formação de base é a nutrição, eu sou nutricionista. Além disso, eu sou também mestre, doutora em ciências sociais. E eu posso dizer que, num sentido amplo, a minha carreira é orientada pelo seguinte objetivo, que é colaborar para a construção de sistemas alimentares mais justos, livres da fome, onde todas as formas de vidas e culturas sejam consideradas e cuidadas. Então, partindo dessa visão, nos últimos anos, os meus principais temas de trabalho na pesquisa giram em torno da biodiversidade alimentar, das dietas sustentáveis, sistemas alimentares e econutrição. Nos fale um pouco sobre a sua pesquisa. Qual foi o objetivo desse estudo? Bem, esse artigo foi elaborado por mim e por outros colegas colaboradores da nutrição e da etnobiologia, tanto da UFRN como da UFPE, com o objetivo de descrever um método que nós elaboramos para coletar dados culturais para projetar intervenções ou avaliações dietéticas e nutrição. E o nome desse método é Método de Avaliação Eternutricional Rápida. A alimentação é uma coisa que varia muito de cultura para cultura. E as nossas ferramentas de avaliação de dietas nessa área, nutrição, elas não são adaptadas culturalmente. A ciência da nutrição tem suas raízes na Europa e a sua prática continua sendo uma expressão cultural eurocêntrica em sentido amplo. Então, isso pode fazer com que a gente faça leituras reducionistas sobre dietas, sobre cultura alimentar. Então, o nosso objetivo foi atacar essa lacuna, adaptando nossas ferramentas de coleta, inserindo nelas essas perspectivas culturais, antes de realizar a pesquisa de consumo alimentar. Interessante, não é mesmo, pessoal? Quais foram os principais resultados dessa pesquisa? Então, quais são os principais resultados que a gente apresenta nesse artigo? No artigo, nós apresentamos o método, descrevendo as suas fases de pré-campo e a fase de campo. Essa fase de campo deve ser desenvolvida no local onde a pesquisa de consumo vai acontecendo. Nosso caso foi na comunidade do Sítio Carão, no município de Altim, em Pernambuco. Além da apresentação do método, nós especificamos de um artigo como nós adaptamos as principais ferramentas de coleta de dados. Vou pontuar três. Primeiro, o recordatório alimentar, que é um método de avaliação direta do consumo, ou seja, avaliação feita diretamente com o indivíduo, listando tudo o que ele consumiu nas últimas 24 horas anteriores à entrevista. A segunda ferramenta foi o questionário de propensão alimentar, que é um questionário de frequência, um método direto de coleta de dados de consumo alimentar, retrospectivo também, que avalia o consumo que já aconteceu. E o questionário de propensão alimentar serve para avaliar a frequência com que os alimentos são consumidos durante um determinado período. Isso é superimportante, por exemplo, para considerar a sazonalidade dos produtos. E, além disso, nesse artigo, a gente também sugere um modelo de roteiro de grupo focal, que orienta a coleta de dados culturais, por exemplo, quantas refeições geralmente acontecem por dia nessa localidade, quais são os nomes dessas refeições, quais são as comidas sazonais. Então, nesse artigo, nós especificamos como fizemos adaptação nessas ferramentas de consumo e também propomos esse guia básico de grupo focal. Nós também exemplificamos especificidades da coleta, sobretudo sobre a inclusão e ajuste de alimentos locais, por exemplo. Depois, fazendo esse estudo, a gente foi capaz, por exemplo, de incluir nas nossas ferramentas diversidade de mangas, que nós não conhecíamos, mas que eram comuns na localidade. Por exemplo, a manga manguito. Nós incluímos nas ferramentas também plantas que a gente não estava considerando incluir, porque para nós elas não eram comestíveis, porque elas têm um potencial tóxico muito grande, mas as pessoas no local consomem porque eles têm uma técnica específica de processamento que elimina essas toxinas. E nós também fizemos o importante ajuste dos nomes locais. Por exemplo, algumas diversidades de banana, por exemplo, a banana da terra, que a gente conhecia como banana da terra e é mencionada como banana da terra pela POF, que é a pesquisa mais importante populacional que a gente tem de consumo alimentar. Lá não era conhecida assim, era conhecida como banana comprida. Então, a gente perguntou se as pessoas consumiam banana da terra e disseram não. Mas quando a gente mostrou a foto, e elas disseram sim, essa a gente consome, mas o nome dela não é banana da terra, é banana comprida. E a gente, assim, evitou excluir uma fruta por um problema de comunicação, de linguagem, que a gente conseguiu adaptar com base nessa ferramenta. Então, a gente apresenta todas essas questões na descrição do nosso método no artigo. Quais as contribuições científicas e sociais que esse estudo traz, professora Michele? Eu destacaria duas contribuições principais. A primeira contribuição é que esse estudo amplia a nossa compreensão de como a cultura acarreta desfechos nutricionais. Então, essa ferramenta, ela nos ajuda a evitar dois grandes tipos de erro na nossa avaliação transcultural de dietas. Primeiro, ao desconsiderar os alimentos locais e a forma como as pessoas usam esses alimentos, ou seja, como as pessoas processam esses alimentos, nós podemos fazer uma avaliação incorreta de nutrientes ou de fatores antinutricionais consumidos. Esse é o primeiro tipo de erro. O segundo tipo de erro é, ao desconsiderar as percepções culturais sobre alimentos e a sazonalidade, nós podemos fazer um registro equivocado dos alimentos que teoricamente são consumidos. Então, a avaliação etnotricional rápida nos ajuda a evitar esses dois grandes tipos de erro, porque essa ferramenta oferece uma visão biocultural ampla das dietas, por meio dessa prototipagem da pesquisa do consumo, que considera a nutrição na perspectiva do sistema alimentar. E a segunda grande contribuição é sobre a viabilidade de realizar uma pesquisa etnográfica de campo usando pouco tempo e pouco dinheiro. Muitas pesquisas em saúde, sobretudo na nutrição, que é a área que está mais ligada aqui com essa abordagem, deixam de fazer esse tipo de diagnóstico cultural em campo, porque existem, de fato, limitações ligadas ao orçamento da pesquisa e ao tempo de execução. E aqui, nesse artigo, a gente apresenta a possibilidade da etnografia focada, onde a gente pode desenvolver esse diagnóstico cultural focado nas perguntas de investigação ou no diagnóstico social que esteja sendo feito de nutrição no local. Essas são as duas maiores contribuições que eu destacaria. Professora Michele, foi um prazer imenso tê-la conosco no vídeo de hoje. Obrigada por compartilhar sua experiência e trajetória aqui no nosso quadro. O que vocês acharam, pessoal? A pesquisa da doutora Michele é muito interessante e fornece dados que nos ajudam a pensar sobre a importância de avaliações e intervenções nutricionais que sejam realmente adequadas ao contexto local. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova dinâmica e continuem nos acompanhando no Edmo Nutrição para Iniciantes. No próximo vídeo, vamos falar sobre os desafios para oferta e demanda de alimentos biodiversos locais na alimentação escolar. E para discutir esse tema conosco, teremos a participação da nutricionista e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, Viviane Chaves. Não percam! Até lá! Tchau! Tchau!